Casos de mortes causadas por brigas de trânsito têm chamado a atenção nos últimos meses. Motoristas perdem o controle emocional por motivos banais e partem para a agressão. É no virar da esquina, no parar do semáforo. Basta estar no trânsito para ter algum tipo de estresse. Eu fico bravo quando alguém entra sem dar seta. A falta de educação de algumas pessoas, inclusive de próprios motoqueiros. Não sinalizar se vai para a esquerda ou para a direita. Foi para me esbravejar, xingo sozinho aqui, levanto o vidro, nunca brigo com ninguém porque está muito perigoso o trânsito. O trânsito vai ser sempre conflituoso, sempre vai haver conflito. É uma situação que é inerente ao convívio das pessoas numa área comum, numa área pública. O problema é que esses pequenos conflitos têm escalonado para brigas que levam à morte. O caso mais recente foi na madrugada desta segunda-feira. O empresário Igor Ferreira Salceda, de 27 anos, perseguiu e atropelou o motociclista Pedro Caíque Ventura Figueiredo, de 21 anos, em uma avenida da capital paulista. O condutor do carro, uma Porsche, foi preso em flagrante e alegou que o motociclista teria quebrado o retrovisor do veículo. No mês passado, um idoso de 77 anos foi morto depois de ser agredido na frente do neto em Santos, no litoral de São Paulo. Ele atravessava a rua e reclamou da freada brusca do motorista, que saiu do carro e chutou o peito de Sérgio Torrezi. Em março, uma discussão entre um motociclista e o condutor de um carro também terminou em morte na capital paulista. Os dois teriam discutido por causa de um fechamento em uma via. O motociclista foi morto a golpes de chave de fenda. Hoje, o carro vale mais do que uma vida. Muitas vezes, um arranhão já é indício de ter um acidente, um sinistro, e esse sinistro já causa uma briga. Isso não é normal. A palavra-chave para mudar essa lógica de violência é educação. Campanhas que foquem na valorização à vida são essenciais para incentivar o diálogo e evitar a intolerância entre os diferentes agentes do trânsito. E essa abordagem deve começar muito antes de se pegar no volante. Ela deve estar presente já no período escolar. É muito mais fácil você conscientizar o valor à vida, o trânsito em si, as normas e regras, de lá de baixo. Porque a criança assimila isso. Já o adulto vem com a opinião formada, ele já vem com a decisão dele. É muito mais difícil de mudar isso. E até nas autoescolas isso ser reforçado antes de a pessoa tirar a sua habilitação para ter o direito de dirigir um automóvel, qualquer veículo mecânico no sistema viário do país.